Que morena linda da cor do pecado, atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado, pra ficar suave e jogar o abetão C-c-c-c-cristo que tá cantando, eu pego a melodia, no baile de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacete desce, me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, farmacete desce, me chama de safado, puto cafajé Que morena linda da cor do pecado, atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado, pra ficar suave e jogar o abetão C-c-c-c-cristo que tá cantando, eu pego a melodia, no baile de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacete desce, me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, farmacete desce, me chama de safado, puto cafajé Que morena linda da cor do pecado, atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado, pra ficar suave e jogar o abetão C-c-c-c-cristo que tá cantando, eu pego a melodia, no baile de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacete desce, me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, farmacete desce, me chama de safado, puto cafajé Que morena linda da cor do pecado, atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado, pra ficar suave e jogar o abetão C-c-c-c-cristo que tá cantando, eu pego a melodia, no baile de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacete desce, me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, farmacete desce, me chama de safado, puto cafajé DJ Chicago